A palavra ao deputado Carlos Pimenta para proceder a reunião. Olá, agora são duas horas e nove minutos. Nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira, que foi aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Carlos Pimenta. Ata da 25ª reunião especial da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 13 de dezembro de 2021, destinada a comemorar o Dia do Marinheiro, celebrado anualmente em 13 de dezembro, data do nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Itamandaré, Patrono da Marinha e Herói da Pátria. Presidência, deputado Coronel Henrique. Às 20h05, o presidente declara aberta a reunião, comparecendo o deputado Coronel Henrique. A presidência, nos termos do artigo 2º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informado da destinação da reunião, acompanha a mesa dos senhores senhores capitão de mar e guerra, o Austin Luiz Vieira de Barros, comandante da Capitania Fluvial de Minas Gerais, capitão de mar e guerra, Silvio Ademi, assessor de relações institucionais da Capitania Fluvial de Minas Gerais, e Guilherme Ribeiro Pontes, empresário e ex-integrante da Marinha do Brasil. Registrada a presença de convidado, ouve-se o índio nacional. Após a recepção de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento que deu origem a essa solenidade. Após entrega de placa, o capitão de mar e guerra, o Austin Luiz Vieira de Barros. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, e após a apresentação musical, agradece a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 14 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem 175, 2021, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 3.409, de 2021, que altera a lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA e da outras providências. Ofício número 829, de 2021, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei 3.382, 2021, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais relativa aos anos de 2020 e 2021. Ofício 830, de 2021, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando sugestão de substitutivo ao projeto de lei complementar 72, de 2021, que altera a lei complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, e da outras providências. Ofício 831, de 2021, do defensor público-geral do Estado, encaminhando o projeto de lei 3.391, de 2021, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021, e das outras providências. E o ofício 832, de 2021, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei 3.392, de 2021, que fixa o percentual relativo aos anos de 2020 e 2021, para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. Essas são as correspondências, senhor presidente. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 3.409, a anexação do projeto de lei nº 3.409, de 2021, do Governador do Estado, ao projeto de lei nº 3.278, de 2021, do deputado Bruno Engler, por guardar em semelhança entre si. A presidência esclarece que a reunião ordinária será realizada nos termos da deliberação da mesa nº 2.776, de 2021, e do Regimento Interno, observando-se as seguintes diretrizes. O acesso à plataforma do Zoom se dará pelo aplicativo do Sileges. As deputadas e os deputados devem usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença, inclusive para recomposição de coro. Os parlamentares podem se inscrever por meio da plataforma Sileges para falar no grande expediente, pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitido a parte no grande expediente, que não excederá três minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares em participação remota devem se manifestar pelo chat online do aplicativo de videoconferências 1, escrevendo a parte. Para arguir questão de ordem, arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares em participação remota devem se inscrever pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Em caso de participação presencial, a solicitação de a parte aos oradores e a arguição de questão de ordem poderão ser feitas oralmente pelos parlamentares. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Não será admitida a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. Os requerimentos e os pareceres de redação final serão submetidos à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em única chamada. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se indescrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. Não havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passa ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estiver sendo feito. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oratores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, senhoras deputados, deputadas, deputados, todos que nos acompanham, uma boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o nome presidente, mais uma vez, presidente, de parabenizar pela condução dos trabalhos, a Assembleia vem no processo agora de encerrar mais um ano, um ano de muita atuação, de altivez, de autonomia do Poder Legislativo, mas que cabe, neste momento, presidente, eu vou fazer um registro aqui, um pouco lamentar. Nós estamos encerrando, encerramos ontem, mais um ciclo do Assembleia Fiscaliza, mas uma Assembleia que virou ao longo das sessões, uma Assembleia parabeniza, uma Assembleia que não teve a condição e a característica de ter o retorno do governo, o retorno naquilo que os parlamentares fazem dentro do seu processo legítimo e constitucional de cobrar, de fiscalizar, de buscar informações, e é o que a gente tem acompanhado. Um governo que se esconde, um governo que engana, um governo que mente a todo momento. Ou se esconde, ou nega dar informações, ou quando as dá, de alguma forma, mente. No início da legislatura, teve um parlamentar, um colega nosso aqui, que chegou a comentar que o governador poderia ser comparado com o Zenóquio. Eu lembro que ele citou isso várias vezes. Talvez era a hora da gente resgatar, porque eu vi o governo propagar na semana passada, deputados e deputadas, por exemplo, um suposto título de um governo mais transparente, que conseguiu subir o ranking da transparência. Ora, um governo que levanta a bandeira da transparência, e não é capaz, minimamente, de informar qual saldo bancário do Estado é possível dizer que é um governo transparente, senhores deputados e senhoras deputadas. Um governo que se nega a dar uma informação fundamental para o debate legislativo, para a função legislativa, para que a gente possa fiscalizar, para que a gente possa ter a dimensão da situação econômica do Estado, ainda mais no momento em que o governo coloca na pauta, naquilo que ele chama de um projeto fundamental para a situação do Estado, que diz respeito ao regime de recuperação fiscal, qual é uma das informações fundamentais para a gente dizer se é necessário discutir um regime de recuperação fiscal ou não. Ora, a situação econômica do Estado, a sua arrecadação, as suas despesas, e, claro, o seu saldo bancário. É inaceitável que essa Casa possa aprofundar um debate de um regime de recuperação fiscal sem, ao menos, saber quanto o Estado de Minas Gerais tem nas suas contas, diga-se, nas três contas, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Itaú. Qual é o saldo bancário? Como entender que é um projeto, como o governo diz, fundamental, essencial, se a gente não consegue ter essa informação? Foi assim que nós cobramos, no dia 2 de julho, aliás, tanto a nossa bancada, vários deputados, cobrando do governo do Estado, ao longo do ano, qual é o saldo bancário. O governo tem, por lei, que, obrigatoriamente, publicar, todo dia 30 de janeiro, o saldo bancário do ano anterior. Então, ele fez isso no último dia 30 de janeiro de 2021, e 21 publicou o saldo bancário do dia 31 de dezembro de 2020. Qual o saldo bancário do dia 31 de dezembro de 2020, deputados e deputadas? 8 bilhões e 100 milhões de reais foi o saldo bancário de um ano atrás. Há seis meses atrás, quando no Assembleia Fiscaliza, dia 2 de julho, nós cobramos o secretário e ali paralisou o Assembleia Fiscaliza, a previsão, deputados, era que o governo tinha algo em torno de 19 a 20 bilhões de reais em caixa. Ele já tinha dobrado o seu saldo bancário em seis meses. Mas o secretário negou essa informação. Disse que não a tinha, que é um absurdo, o secretário da Fazenda, condenado no Rio de Janeiro, porque nós estamos falando aqui de um secretário condenado, saiu fugido do Rio de Janeiro. Ele, seus comparsas, assim eu posso dizer. Porque o Zenóquio e seus caras de paus, que são seus secretários, vêm aqui falar de transparência, mas se escondem, não querem dar essa informação, quebraram o Rio de Janeiro, roubaram o Rio de Janeiro, foram condenados e são secretários aqui em Minas Gerais. E depois ainda a gente vê, enche o peito para falar de transparência, de condenação, de crime, aquilo. Esconde informação, esconde condenados, e a Assembleia não consegue com isso cumprir sua função. Então como a gente vai discutir esse regime de recuperação? Mas eu lembrava então que em julho, ao paralisar o Assembleia Fiscaliza, nós cobrávamos essa informação. O secretário negou, nós formalizamos, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nós aprovamos um requerimento pedindo essa informação, que foi respondida no dia, em setembro, estou sem exatamente o dia aqui, se não me engano, 6 de setembro, a resposta negando a informação. A resposta do secretário, deputado, deputada, era dizendo o seguinte, não darei essa informação. Então como tem isso registrado? O governo, que se diz transparente, é mentiroso. Porque ele não só esconde, e quando responde, ele nega uma informação básica. Ora, tivemos de novo, então, mais uma sessão do Assembleia Fiscaliza, que se encerrou ontem, cerca de 10 dias, e começou com o secretário da Fazenda, onde eu também fiz essa pergunta, e ele, mais uma vez, negou. Agora, ele é tão cara de pau, é tão mentiroso, que não só, além de ter negado essa informação, nós entramos com uma ação, com um mandato de segurança, do qual conseguimos eliminar, obrigando o governo a dar essa informação, e o secretário, sentado aqui na audiência, foi claro, está gravado, está registrado lá. Ordem, eu o informei dessa ação, já que ele ainda não tinha sido notificado naquele dia, e o indaguei se ele daria essa informação, já que não daria para a Assembleia, se ele daria via eliminar. E ele foi enfático e disse, abre aspas, Deputado, decisão judicial é para ser cumprida. Óbvio que a gente, mais uma vez, acreditou que, então, o governo ia cumprir, deputado Abir, essa mínima informação, digamos assim, mas a palavra do secretário, porque essa palavra, tanto de secretário como de governador, não está valendo nada nesse governo, porque não cumpre, mente, e é tão cara de pau, porque mente, consegue mentir em cima da mentira, e disse que ia cumprir, e no mesmo dia, no final do dia, vai e derruba a eliminar. Recorreram, e não informaram a gente do saldo bancário. O saldo bancário, deputados e deputadas, que o governo, hoje, nega, de forma oficial, passar para a Assembleia, deve, hoje, estar girando em torno de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Com alguns restos apagados, eu arriscava dizer que tem um saldo livre para o governo de 25 bilhões de reais. E ele atrasa o pagamento de repasse da saúde, faz um alarde de acordo com os prefeitos, se apropria de forma irregular do dinheiro dos prefeitos e negocia em 100 parcelas. Um dinheiro que ele tem na conta. Ele promete reajustes a várias categorias do Estado, da segurança, da educação, diversos servidores, e não as cumpre e tem dinheiro em caixa. Se a gente fizer um levantamento rápido no site de transparência, que o mesmo secretário, condenado da Fazenda, disse que nós podemos usar, obviamente, o site de transparência, receita e despesa, todo mundo vai ter essa informação lá. O que o Estado arrecadou e o que o Estado teve de despesa, de gastos. Isso está lá. E ele mesmo afirmou, porque eu indaguei, posso, secretário, usar como base de informação o site da transparência? É óbvio que ele confirmou que poderia usar. Agora, ele não dá a informação do que tem na conta e mais do que isso. Ele ainda diz que não sabe. O secretário, condenado no Rio de Janeiro, fugido de lá com a sua equipe, cuida das contas do Estado e vem aqui, no Assembleia Fiscaliza, dizer que não sabe e, quando é apertado, ele diz que não vai dar informação. Agora, eu estou falando condenado porque o senhor secretário da Fazenda, do Estado de Minas Gerais, o secretário do governador Zema, foi condenado de uma CPI. A CPI não possui dúvida, a CPI no Rio de Janeiro, a CPI do Rio Previdência, não possui dúvida de que o secretário Gustavo Barbosa foi o grande responsável pela dilapidação do patrimônio previdenciário fluminense, sendo o principal mentor das operações de 2013 e da framigerada Operação Delaware, logo, a maior responsável por esses atos temerários. O senhor Luiz Cláudio Lourenço Gomes foi uma espécie de braço direto do senhor Gustavo, auxiliando-o no desmonte da Previdência Social do Rio de Janeiro. Esse gestor foi quem atravessou o maior número de vezes a porta giratória entre o Rio Previdência, o Rio Petróleo, a subsecretaria e a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, sendo o grande responsável pelo lançamento da última série de emissão de bônus em 2018, atropelando quatro pedidos cautelares no Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, uma medida provisória especial do Tribunal de Contas que pediam a suspensão desta operação. E essa, não só o secretário, quanto a sua equipe, que quebraram o Rio Previdência, roubaram, foram condenados, condenados, e estão aqui, dirigindo as contas do Estado e escondendo as contas do povo mineiro, da Assembleia Legislativa. Desculpa, deputados e deputadas, é lastimável a gente ter que entrar num tema desse. Eu esperava, sinceramente, que, não só pela liminar, ou mesmo pelos questionamentos, o secretário retornasse à Assembleia, como retornou na semana passada, para nos dar essa informação. Mas não só se negou a dar informação, como recorreu a uma liminar, porque este governo de transparência não tem nada. É mentiroso. Deve às prefeituras, se apropria indebitamente dos recursos das prefeituras, e guarda dinheiro em caixa. É inaceitável a gente passar pela situação que a gente está passando no Estado, e olha o que nós estamos passando no Jequitinhonha, no Estado, na situação de calamidade das cidades, com as chuvas, o Estado não age, não investe. Você visita as cidades de Minas, cadê os recursos que Minas tem condições de investir? na saúde, no combate à pandemia, na educação, o quanto de escolas, escolas precisando de recursos, e o governo fez o quê? Transferiu milhões de reais para as universidades federais, o primo rico da União, quem tem dinheiro recebendo do Estado, e quem precisa não tem. Então, nós vamos encerrar um ano aqui, presidente, votando alguns projetos, mas entendendo que esse regime de recuperação fiscal não merece tramitar nessa casa, não merece ser aprofundado, não deve ser, até que a gente possa ter clareza da real situação econômica do Estado e o governador possa informar. Se não, de forma voluntária, de forma amistosa, de forma a cumprir com aquilo que ele propaga de ser transparente, e na prática não é, mas minimamente cumprindo a legislação que, assim, ele vai ter que cumprir no final de janeiro, publicando o saldo de dezembro. Então, nós vamos continuar cobrando do secretário condenado, mas mais do que do secretário, do governo, para que o governador Romeu Zema, para que a sua base, respeitando a posição política, a escolha de cada deputado e deputada, ao menos, nos ajude a ter essa informação para que a gente possa fazer um debate. com os servidores do Estado, com o povo do Estado, com os municípios do Estado, e dizer a situação do Estado, depois de não pagar durante três anos a dívida com a União, porque tem uma liminar do ex-governador Pimentel que segurou isso, então, há um aumento de arrecadação extraordinário em Minas Gerais, de reajustes, por conta, seja por conta da gasolina, seja por conta de aumento de arrecadação, ou seja, pelo fato dele não pagar a dívida com a União. Então, há um aumento de arrecadação, uma condição melhor do Estado, um caixa onde guarda-se quase 30 bilhões de reais e nós precisamos, sim, debater aqui na Assembleia projetos com informações reais, com transparências e condições da gente poder fazer o debate com aqueles e aquelas que realmente interessam por esse projeto, seja servidores do Estado, seja as prefeituras, seja o povo mineiro que cobra políticas públicas e investimentos do Estado, mas que a gente tenha informações, o que, infelizmente, não é a realidade hoje. Um governo que mente, que esconde e, obviamente, sendo redundante, não fala a verdade. É assim que a gente espera para que a gente, no próximo ano, ao debater este projeto que trava a pauta, a gente possa ter essas informações. Muito obrigado, deputado, um abraço e encerro agradecendo a amizade, o apoio de cada parlamentar, assessores, desejando a todos um feliz e santo Natal e um ano profícuo para que a gente possa continuar lutando para o desenvolvimento da nossa Minas Gerais e do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, deputada Celise Laviola. Eu vou abrir mão, presidente. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Fala com a palavra, deputado Coronel Sandro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados. Eu pensei que eu não ia viver para acontecer isso que aconteceu hoje aqui no plenário. Um governo ser acusado de ter dinheiro em caixa. Olha que maravilha. Governo acusado porque tem dinheiro em caixa, porque ele fez uma boa gestão, porque economizou, não deixou ninguém roubar. Porque em governos passados aí, eu faço questão de citar para dar direito de resposta ao Partido dos Trabalhadores, os governos do Partido dos Trabalhadores foram evados de corrupção e não tinha dinheiro em caixa mesmo, não, porque todo mundo passava a mão na caixa que tinha o dinheiro. E como não ficou satisfeito o governador Fernando Pimentel, passou a mão no dinheiro que estava na caixa dos municípios também, limpou tudo. aí, na boa fé, o atual governo negocia, faz um esforço, economiza e paga de maneira parcelada aos municípios que estão satisfeitos. Porque não foi o governo Romeu Zema que fez a retenção dos repasses obrigatórios para os municípios, não. Vou lembrar mais uma vez, foi o governo do Fernando Pimentel do PT. Não se esqueçam disso. PT foi uma desgraça para Minas Gerais. Não se esqueçam. E eu fico também assombrado que nessa casa tem deputado que em relação ao governo Romeu Zema é um leãozão, é um tigrão. E que na época do governo Pimentel era uma largativa não falava nada, rastejava e ficava balançando a cabecinha. Estava tudo bem. Então, a gente tem que lembrar essas coisas aqui porque hipocrisia nós não podemos aceitar. O governo Romeu Zema é o melhor governo do mundo? Não, não é. É claro que não. Mas, se comparado ao governo do Fernando Pimentel do PT, gente, é até uma ofensa. É até uma ofensa. Porque esse moço do Partido dos Trabalhadores, ele arrebentou as finanças do Estado. Podem até alegar, ah, mas já vinha com problema antes. O governo Romeu Zema pegou também o Estado com problema antes. E olha a situação agora. Pagou os municípios que o governo Pimentel tinha feito a retenção indevida dos repassos que eram obrigatórios. negociou com todos, está investindo e, infelizmente, está sendo atrapalhado na implantação de muitas das suas pautas aqui. Então, só fiz esse registro para deixar bem claro. Comparar o governo Romeu Zema com o governo Fernando Pimentel é desonrar o atual governo, porque ele é infinitamente superior. senhor presidente, quero registrar aqui que tomou posse dessa semana mais uma mineira no governo Bolsonaro. No Ministério do Turismo, a mineira Jéssica Ellen dos Santos, em ato assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, assumiu o cargo de diretora do Departamento de Empreendedorismo Cultural da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural da Secretaria Nacional de Cultura. E o fato que é mais importante, senhor presidente, a Jéssica, até semana passada, era funcionária dessa casa, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lotada no meu gabinete. E eu faço essa menção aqui como uma forma de homenagear uma servidora que desde 2019 esteve junto conosco no mandato e só foi motivo de orgulho para todos nós. Competente, dedicada, leal, sempre na vanguarda de todas as ações que nós empreendemos à frente do gabinete. Conheci a Jéssica em 2018 quando estávamos em campanha e naquela oportunidade ela mostrou-se conhecedora de forma singular daquele momento que nós estávamos vivendo. Ativa e muito eficiente nas redes sociais, conhecedora de todos os valores e princípios que nortearam aquele movimento que levou a todos nós a derrotar todo um sistema corrupto que naquele momento exigia algo diferente. Ela já enxergava isso. E assim, ao lado de toda uma equipe que nós tínhamos naquele momento, nós pudemos comemorar uma vitória legislativa para o mandato de deputado estadual com o apoio muito importante da hoje servidora do governo federal Jéssica Ellen dos Santos. Tenho certeza que ela vai fazer um trabalho magnífico lá na Secretaria Nacional de Cultura porque está precisando mesmo. Para aqueles que não sabem, antes do governo Bolsonaro, a Secretaria Nacional de Cultura tinha e tem ainda, porque os artistas não pagam, os roaneteiros, 13 bilhões de contas não prestadas de projetos aprovados pela lei roanê pelos antigos servidores esquerdistas que estavam naquela pasta. Então, a Jéssica hoje se junta lá ao secretário Mário Frias, ao secretário de Junto André Porciúncula, exatamente para que tenha mais uma guerreira a proteger o dinheiro público da sanha corrupta e sanguinária dos esquerdistas que sempre querem se apropriar do dinheiro público e não querem emprestar conta. Aliás, suspeita-se que, inclusive, nem o evento eles tenham realizado, grande parte deles. Então, a Jéssica, quero te agradecer, Jéssica, de coração por tudo que você fez pelo meu mandato, pela sua amizade, pelo carinho com a minha família e desejo que aí na Secretaria Nacional de Cultura você tenha uma carreira brilhante e possa contribuir com esses novos ares para que o Brasil realmente possa cuidar de tudo aquilo que é importante para nós e não permitir que nunca mais a gente caia na mão dois bandidos. Obrigado, Jéssica. Senhor presidente, mais um assunto. Eu vou fazer a leitura aqui. Todos se lembram do episódio ocorrido em Varginha quando a Polícia Militar, mas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, digo, corrijo, numa ação espetacular, cancelaram 26 CPFs de bandidos do novo cangaço que iriam sitiar aquela cidade, roubar todo mundo e matar pessoas inocentes. Pois bem, requerimento aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 quinto do Regimento Interno seja realizada audiência de convidados para debater no âmbito do controle externo da atividade policial militar os procedimentos adotados na ação policial realizada em Varginha MG no dia 31 do 10 de 2021 que resultou em 26 óbitos. Sala das Comissões 16 de novembro de 2021 está assinada a deputada Andréa de Jesus Pissol presidente da Comissão de Direitos Humanos. Pois bem, controle externo da atividade policial, aliás, esse partido Pissol, ele deveria fazer um controle interno das atividades de apoio aos bandidos porque todas as vezes que a polícia age para proteger as pessoas de bem cumprindo a sua função e que eventualmente bandidos venham a falecer em decorrência da ação vigorosa, legal, legítima, mas letal da Força Pública Mineira aparece o Pissol para promover alguma ação na Comissão de Direitos Humanos. E o que é mais curioso, parte do efetivo que participou daquela operação invagia em 31 de outubro era composto por militares do BOP. E, senhor presidente, hoje, a deputada Andréa de Jesus ela tem a proteção e escolta de três policiais militares do BOP. Engraçado, não é? ataca a polícia como um todo, ataca a ação policial, mas na hora de pedir proteção quem vem proteger é o policial do BOP. Eu acho que isso deveria pelo menos servir para uma reflexão. Eu tive a informação de que a audiência de amanhã foi cancelada. Tomara que tenha sido mesmo que o juízo está chegando àquela comissão. Porque o Estado de Minas Gerais foi unânime em aplaudir e agradecer a ação da polícia naquele evento nefasto. Em que, graças a Deus, não morreu nenhum policial, mas morreram bandidos. E no embate entre polícia e bandido, tem que morrer, é o bandido. Tem que morrer, é o bandido. O policial não pode morrer, não. Então, fica aqui a minha indignação, o meu descontentamento por este requerimento para discutir e sob o palio do controle externo da atividade policial para buscar algum motivo para penalizar aqueles policiais heróis, que inclusive hoje foram homenageados na Comissão de Segurança Pública. Então, saibam que quando essa audiência for acontecer, eu estarei lá. Estarei lá para defender o que é correto, para defender a polícia, para defender a ação policial. E lamento que nessa casa tenham deputados que ainda insistem em defender bandidos. Bandido não constrói nada, não. Bandido só destrói. quem constrói são as pessoas de bem. E para que a gente possa construir, nós temos que ter a proteção daqueles que têm a missão sagrada de nos proteger. E quem tem essa missão é a polícia. Polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia federal, polícia penal, esse sim. E quando eles nos protegem, e aqui em Minas Gerais, é o melhor Estado em relação à segurança pública do país com menores índices de criminalidade. Por quê? Porque nós temos uma polícia que é compromissada. Compromissada com o trabalho e compromissada com a missão de proteger e socorrer. É o que nós precisamos da polícia. Agora, trazer a essa casa fatos fatos e buscar informações que queiram incriminar aqueles que atuaram brilhantemente nessa ocorrência de Varginha, isso para mim não está correto. E repito, mais uma vez, morreram 26 bandidos. Vou repetir, morreram 26 bandidos. E no confronto com a polícia, bandido é que tem que morrer. Varginha hoje agradece a ação da polícia naquele episódio. Minas Gerais agradece. E todos nós que somos pessoas de bem, agradecemos. Eu espero que essa casa e essas comissões também pensem assim. E peço a deputada Andréa de Jesus que hoje está sob a proteção de três policiais militares do BOP que ela converse com eles, procure saber como é a vida de um policial para ela ficar aqui dando vazão a choramingo de viúva de bandido quando deveria essa viúva de bandido ter convencido o marido dela antes para não ir para o caminho do crime. Porque se nós passarmos a caçar os nossos policiais em decorrência das ações que eles empreendem na segurança pública, eles vão se sentir acuados, eles vão se sentir desmotivados e aí não vai haver ninguém para nos proteger não. Então, isso é um absurdo que essa casa não pode permitir que aconteça. Essa audiência pública a pretexto de controle externo da atividade policial é algo que me deixa muito irritado, mas muito irritado mesmo. E olha, para encerrar esse assunto, vou até ler aqui o dia, reunião ordinária no dia 9 de junho de 2021 às 14 horas. Por que que eu estou falando isso aqui dessa audiência convocada com o requerimento da deputada Andréa de Jesus? Porque nessa audiência aqui de plenária, reunião ordinária 9 de junho de 2021 às 14 horas, olha o que que ela disse da segurança pública de Minas Gerais. Em decorrência daquilo que aconteceu na favela do Jacarezinho lá no Rio de Janeiro, semanas antes. A gente tem que continuar ocupando o plenário para denunciar e questionar por que a política de segurança pública que está em vigor em nosso país e não é diferente aqui no estado de Minas Gerais é genocida. Para finalizar, deputado. Vou finalizar, senhor presidente. Por isso que eu deixei por último aqui a cereja do bolo. Ela chamou a segurança pública de Minas Gerais de genocida. Isso implica que todos nós que integramos ou em algum momento já fizemos parte na ativa da segurança pública, nós somos genocidas. Então isso significa que ela tem três genocidas que estão protegendo ela contra as supostas ameaças que ela sofreu. E eu nunca vi ela se retratar disso aqui. Nunca vi ela se retratar disso aqui. E agora chamam a audiência para buscar fatos que incriminem os policiais militares e os policiais rodoviários federais que participaram daquela ocorrência. Então, no mínimo, no mínimo, já que ela agora está sendo protegida pela polícia militar de Minas Gerais, ela tem que se retratar disso aqui. Ela tem que se retratar e dizer que errou ao chamar a segurança pública de Minas Gerais de genocida sem apresentar um fato, uma prova ou algo que pudesse comprovar isso que ela falou. Isso fere o decoro e vai ter resposta à altura. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Santos. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. deputado Coronel Santos. com a palavra, artigo 64, deputada Andréa de Jesus. Presidente, estou aqui na tribuna como parlamentar eleita, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, uma conquista construída pela mão de muitas mulheres, de muitos que lutam no Estado de Minas Gerais, para garantir representatividade negra nessa casa. Representatividade daqueles que historicamente foram silenciados no Estado de Minas Gerais. Somos a maioria. Nós, mulheres negras, somos a maioria no Estado de Minas Gerais. E temos pautas complexas para ser discutida aqui na casa. por isso, por isso, eu fui preparada pelos movimentos sociais, preparada pelo partido que eu represento hoje aqui, o Partido Socialista e Liberdade, preparada pelos movimentos negros que, desde 1980, vêm denunciando um Estado negligente com a nossa vida. presidente, colegas, deputados e deputadas, infelizmente, a política no Brasil assumiu um papel que desqualifica inclusive o papel dessa casa. ouvir parlamentares que só conseguem visibilidade desconstruindo a imagem de outros, como tentam todo o tempo desconstruir ou deslegitimar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, mas, principalmente, a minha condução como presidenta dessa comissão. A Comissão de Direitos Humanos é histórica nessa casa. É a comissão que fiscaliza todas as outras políticas do Estado. Tem comissões aqui separadas, divididas por temas. A Comissão de Direitos Humanos recebe toda e qualquer denúncia, mas também propostas de melhoria das políticas públicas no Estado. E com esse compromisso, não um compromisso individual, quem sou eu, mas um compromisso que assumir coletivamente, nós estamos aqui para fiscalizar e acompanhar todas as denúncias. E eu quero trazer uma aqui, presidente. O desafio tem sido atender mais de 300 policiais que têm denunciado violações de direitos humanos na Corporação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Inclusive, assessores me passaram à noite em delegacia acompanhando a prisão de, não, não, mais de cinco policiais que estavam preparados para participar da audiência pública aqui na casa. incrível isso. A Comissão de Direitos Humanos nunca silenciou nenhum grupo e muito menos exclui como outras comissões, que têm dificuldade de ouvir o contraditório, têm dificuldade de ouvir as outras partes, mas o espaço democrático é um espaço de escuta e é esse o papel da Comissão de Direitos Humanos e esse é o papel que eu vou carregar até o último dia da minha vida. O compromisso de ouvir e a audiência que nós preparamos, deputada Beatriz, uma audiência de convidados, porque a gente sabe o quanto é complexo discutir um projeto de vida que seja respeitado pela política de segurança pública. O desafio das famílias que procuram a Comissão de Direitos Humanos tem busca de resposta. Por isso, todo o cuidado de preparar uma audiência pública que tivesse a participação igualitária de todos aqueles que são responsáveis pela fiscalização. Não é apenas a Comissão de Direitos Humanos. Infelizmente, essa audiência foi esvaziada pela ausência sem explicação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E é por isso que essa audiência não vai seguir. Porque é o primeiro que nós queríamos ouvir é sim o comando geral da polícia. Porque as 26 pessoas que faleceram, a polícia não deu o direito de falar. Sigo com o meu compromisso. Sou abolicionista penal. Não acredito no sistema penal como solução de conflitos sociais. Por isso, eu luto com a minha vida e a minha trajetória para que a educação venha em primeiro lugar. Que a assistência social não seja espaço de controle social, mas pelo contrário, seja espaço de emancipação. Vejo que a senhora está aí para fazer... agradeço, presidente, e eu gostaria de pedir à mesa que tome providências em relação à postura de um deputado que não está defendendo as suas ideias, que é um justo, mas que usa a tribuna para atacar o trabalho de uma outra parlamentar. Reconhecida e, mais do que isso, legítima em defender a vida de todo e qualquer mineiro. Questão de ordem, presidente, artigo 64. Por gentileza. Palavra, deputada Beatriz Serqueira, artigo 64. Presidente, eu queria pedir a atenção de vossa excelência, dos líderes e colegas parlamentares que ainda estão aqui no plenário, porque eu acho que a situação que nós acabamos de viver é gravíssima. nós estamos diante de possibilidades de gatilhos de violência contra uma mulher parlamentar. Cada um de nós tem seu ponto de vista, ocupa a tribuna, exerce o seu trabalho nas comissões, as suas atividades parlamentares. Mas a forma como a deputada Andréa de Jesus foi atacada, tendo, inclusive, o seu posicionamento de plenário deturpado, é gravíssimo. Isso é um gatilho de violência pessoal. Não é o deputado que vai agredir a deputada, mas a fala de um parlamentar que tem ampla repercussão ao vivo na TV, que vai ter reprise, que tem acompanhamento da imprensa, que tem nas redes sociais, chega ao cidadão como uma autorização de violência contra nós. É por isso que nós somos atacadas, por isso que nós somos chamadas nas redes sociais de vagabundas, é por isso que nós temos o nosso trabalho parlamentar questionado como se questionar o nosso trabalho parlamentar tivesse legitimidade, é por isso que nós somos ameaçadas, como a deputada Andréa de Jesus está ameaçada de morte, isso é um gatilho de violência, o que o colega parlamentar acabou de fazer com a deputada Andréa de Jesus, isso motiva as pessoas que têm posicionamento semelhante ou que discordem da deputada, ou que são racistas, ou que são misóginos, ou que são pessoas que não têm a compreensão de viver em sociedade, a ter gatilhos de violência. Eu solicito à mesa que avalie as medidas cabíveis, porque é gravíssimo. Depois, quando parlamentares são agredidas, são assassinadas, são violentadas no seu direito político de estar nessa casa, é porque tem gatilhos que partiram aqui, do tapete vermelho dessa casa, esse tapete vermelho não pode ser um lugar que legitima a ação das pessoas fora desse espaço em gatilhos de violência, completamente descabida o questionamento ao trabalho parlamentar da deputada Andréa de Jesus. Nós temos aqui uma diversidade de posicionamentos, criticamos o outro partido, criticamos o governo, criticamos os secretários, mas a nossa conduta parlamentar não legitima gatilhos de violência que são praticados contra nós, que possibilita as pessoas ameaçarem de morte uma deputada pelo seu posicionamento. E o que dirá, inclusive, colocar o direito que ela tem por estar ameaçada de morte, ser exposto aqui com seu direito de escolta, como se fosse algo que ela estaria usufruindo, não dando o devido valor. Então, a minha questão de ordem, pela gravidade do que nós acabamos de viver aqui, isso são gatilhos de violência, é isso que faz com que fora desse tapete vermelho nós sejamos assassinadas, nós levamos tapa na cara, nós levamos chute no rosto, é esses gatilhos de violência. E acho que nós, que somos parlamentares, que somos pessoas públicas, oriundas do voto popular, nós temos um limite e se ajudar nos gatilhos de violência não faz parte das atividades parlamentares. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, questão de ódio, qual artigo, deputado? Ah, o 164. É o 164, porque tudo o que se disse aqui foi a respeito da minha fala. Deputado, vossa excelência, já teve o seu tempo de fala que foi estendido por essa previdência. Senhor presidente, eu fui acusado de estar fomentando violência contra alguém. Eu só disse que não. Vossa excelência, teve o seu tempo de fala e as deputadas pediram o artigo 64. Essa presidência entende que foram citadas, tiveram os partidos citados e por isso, por deliberação da presidência, foi permitido a elas o direito de fala. Elas utilizaram a palavra para se defender das palavras proferidas por vossa excelência durante o tempo que esteve na tribuna. E agora eu quero me defender das palavras dirigidas por elas a mim. Senão nós estaremos aqui, deputado, o tempo inteiro concedendo o artigo 164. Eu passo a palavra ao orador escrito que inclusive já tinha a palavra solicitada, que é o deputado Sargento Rodrigues e que tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado coronel Sando, daqui a pouquinho eu concedo a parte à vossa excelência. Pode ficar tranquilo, a vossa excelência terá uso da palavra. Senhor presidente, eu queria trazer aqui um assunto muito importante, senhor presidente, que nós participamos hoje de uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, presidente, a qual tive a oportunidade de presidir os trabalhos para discutir os impactos e consequências do regime de recuperação fiscal nas carreiras da segurança pública. focamos o requerimento, senhor presidente, nas carreiras da segurança pública, mas é bom que todos os servidores da Assembleia, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dos colegas deputados e especialmente dos deputados que compõem a base de governo nesta casa, prestem bem atenção nas armadilhas que foram construídas pelo governo Romeu Zema no regime de recuperação fiscal. Eu tenho de bruçado, presidente, constantemente lido, relido, feito leituras constantes do que é o regime para as carreiras dos servidores públicos, civis e militares de Minas Gerais. E hoje ficou muito claro, ficou muito claro o deputado Gustavo Santana, ficou muito claro o deputado Bruno Engler, ficou muito claro o deputado Coronel Sandro, deputado Duarte Bechir, ficou muito claro o deputado Carlos Pimenta, a excelência que defende nessa casa carreiras de servidores da saúde, que ao aderir o regime de recuperação fiscal, nós destruiremos as carreiras dos servidores públicos, civis e militares de todos os órgãos e poderes do Estado. Você que é servidor da Assembleia, preste bem atenção, a secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, disse, ela resumiu tudo deputado Carlos Pimenta em uma única lâmina, que é essa que eu passo a mostrar aqui aos senhores, qual seja o andamento, a tramitação da famigerada PEC 57, que trata da reforma administrativa e o PLC 58. Essa única apresentação da lâmina demonstrou que as carreiras dos servidores públicos, presidente, correm muito perigo. Ao final da audiência, é bom que os deputados aqui, os deputados mais ligados ao governo, saibam disso. Os deputados ligados ao governo que gostam de votar sem ler, que gostam de votar apenas orientados pelo líder, saibam disso. se os senhores aprovarem o regime de recuperação fiscal, os senhores vão dar um voto decisivo para destruir as carreiras dos servidores da segurança pública e de qualquer outro servidor do Estado, de todos os servidores, inclusive do Legislativo. Sabe por quê? Porque há dois itens intransponíveis e é por isso que o governo quer aprovar a PEC 57 e o PLC 48. A progressão e a promoção nas carreiras que isso impacta em salário dessas carreiras, o quinquênio, o bienio, o adicional trintenário, o advérbio da educação, ou seja, não ficará pedra sob pedra. E eu fiquei surpreso, muito surpreso quando a secretária de Planejamento e Gestão disse medidas obrigatórias, vou repetir, medidas obrigatórias, aprovar o 1202, o 1203 que autoriza privatizar a Codemig, PEC 57, regime jurídico dos servidores e o PLC 48. Acabou, não há o que discutir. Não há o que discutir. Então, se tinha algum deputado aqui da base de governo sendo iludido sendo enganado por uma historinha diferente, hoje acabou. Se esse deputado votar pela aprovação do regime, ele tem que votar consciente, ele tem que votar sabendo que ele vai destruir as carreiras por nove anos. Então, eu queria fazer essa, essa, esse posicionamento porque a audiência pública foi esclarecedora. ela ficou muito, muito bem esclarecida. E ao final, quero agradecer ao presidente Agostinho Patrus por ter recebido este deputado, o deputado Coronel Sandro, a deputada Sheila e também os outros colegas deputados e os presidentes de sindicatos e associações, cerca de 20, todos ligados à segurança pública para receber o manifesto, o manifesto para não aprovação do famigerado regime de reparação fiscal. Presidente, essa era a primeira parte da minha fala. Eu queria aqui conceder três minutos para que o deputado Coronel Sandro pudesse se manifestar, porque também aqui a gente percebe que há também maldade nas falas de outros deputados aqui que vão esticando a coisa para um lado e para o outro. eu vi aqui gatilhos de violência. Gatilhos de violência. Olha, pelo amor de Deus, esse mimimi ninguém aguenta mais, não. Esse mimimi ninguém aguenta mais. É forçação de barra. Eu estou atrapalhando a fala aqui. Pode deixar, deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro, Vossa Excelência, não tem a palavra. Pode deixar. A palavra do deputado Sargento Rodrigo. Pode deixar. Esse tipo de procedimento é muito mais um jogo de palavras e a gente tem que estar atento a ele. Tem que estar atento ao jogo de palavras. porque eu já ouvi aqui da colega deputada chamar a Polícia Militar de Capitão do Mato. E eu posso apresentar o vídeo aqui. Capitão do Mato, uma Polícia Militar respeitada de 246 anos não é Capitão do Mato. É uma instituição séria de dois séculos e meio de existência que serve e protege. quando a Polícia Militar de Minas Gerais comete um erro, ela já serviu, protegeu, amparou, socorreu milhares de vezes em 24 horas. Então, não é chegar e apontar para a Polícia Militar e dizer que é segurança genocida. Olha, eu ouvi aqui, Coronel Sandro, as 26 pessoas que morreram não tiveram o direito de falar. 26 bandidos, criminosos, armados até os dentes. Não são pessoas comuns, mas é um jogo de palavras. É a forma de colocar. Então, segurança pública genocida, não aqui. Hoje, nós homenageamos os policiais do BOPE e os policiais rodoviários federais com louvor. E se a senhora não sabe, deputada, com assinatura de 41 deputados e deputadas desta casa. Não foi um requerimento meu, isolado, nem do Coronel Sandro, nem da Delegada Cheira, nem do Delegado Alegrilo. Foram 41 parlamentares que assinaram o requerimento. Vossa Excelência tem acesso, o mesmo acesso que eu tenho às proposições que são apresentadas. Polícia Militar de Minas Gerais tem que ser tratada mais com respeito. Não é com o Capitão do Mato e nem com segurança genocida. É muito perigoso o jogo das palavras. O Coronel Sandro, eu vou conceder, a palavra está comigo, vou conceder a Vossa Excelência. Então, é muito perigoso esse jogo de palavras e essa coisinha assim, numa tentativa de falar, olha, aqui é um parlamentar, aqui é um parlamentar que tem todo o direito de falar, mas também não tem, né, não pode também tentar esticar uma coisa por um lado e por outro. Concedo o deputado Coronel Sandro, uma parte à Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, eu me senti na obrigação de voltar aqui novamente aos microfones, porque eu fui atacado pela bancada vermelha, mais uma vez, distorcendo todos os fatos e todas as minhas falas. A bancada vermelha, sempre que eu me manifesto aqui, e hoje não foi diferente, une-se em esquadrilha e vem um atrás do outro para rebater a minha fala e lançando sobre mim suspeitas que não condizem com a realidade dos fatos. Aí falam que eu disse porque é mulher, porque é negra, porque eu sou misógino, porque eu estou acionando o gatilho da violência. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida assim. A bancada vermelha não pode me acusar de ter falado qualquer coisa aqui que ferisse o decoro. Sabe por quê? Porque eu me baseei em fatos. Fato 1, requerimento da deputada da bancada vermelha convocando reunião na Comissão de Constituição e Justiça para avaliar a conduta dos policiais lá na ocorrência de Varginha. Está aqui, a pretexto de controle externo da atividade policial. Fato 2, no dia 9 de junho, a deputada da bancada vermelha disse, e vou ler novamente, a gente tem que continuar ocupando o plenário para denunciar e questionar por que a política de segurança pública que está vigente em nosso país e não é diferente aqui no Estado de Minas Gerais, é genocida. É fato. Ela chamou a política de genocida e nos chamou todos de genocida. Fato. Fato seguinte, minhas falas estão gravadas. Eu fui contra e como sempre serei aqui, as ideias dos parlamentares da bancada vermelha. As ideias. Não a ação e não a competência que cada parlamentar tem aqui de fazer as suas atividades, de exercer o seu mandato como presidente de comissão, como deputado, para apresentar projeto e convocar reunião. Não é isso que eu questiono, mas eu questiono a ideia que vem por trás de cada ato. São fatos. Então, chega, chega da bancada vermelha, cheia de mimimi, vir aqui falar que nós estamos fazendo as coisas ou contradizendo ideias. Parlamento é para contradizer ideias, sim. por isso que existe o parlamento. Para dizer que nós estamos fazendo isso é porque é uma deputada mulher, porque ela é negra ou porque é homossexual. Olha, não tem sentido, porque as minhas falas estão bem claras e gravadas. Então, é isso que eu queria dizer, senhor presidente. Chega de mimimi nessa casa, vamos nos ater a fatos. E eu apresentei aqui fatos que por trás têm ideias com as quais eu não concordo e sempre vou dizer aqui que não concordo e vou combatê-las. Muito obrigado. Sargento Rodrigues, muito obrigado. Agradeço a fala de vossa excelência. eu queria que aqueles que atacam a instituição viessem explicar por que que chamou a polícia militar de capitão do mato. Eu queria que aqueles que atacam a instituição venham fazer, falar de forma generalizada. Agora não, deputado. Agora não. Na minha fala, não. Você quer me atacar, você não quer ouvir explicar. Na minha fala, deputado. Eu vou explicar. Não, ele está colocando. Não, ele que eu pedi a explicação. Presidente, pede a deputada para não intervir. A palavra está com o deputado Sargento Rodrigues. Por favor, deputada. Eu pedi a explicação e eu pedi a parte, presidente. Deputada, só um minuto, a palavra está com o orador, deputado Sargento. Eu pedi a parte, é isso. Eu pedi a parte. Essa fica, o a parte fica a cargo do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu já disse a ela várias vezes que eu preciso concluir, que eu não ia conceder porque eu preciso concluir. Inclusive, quero que desconte aqui do meu tempo, dizer o seguinte, não dá para ficar escutando aqui calado, deputado Coronel Sando, a instituição mais respeitada desse Estado ser chamada de capitão do mato. Não dá para fazer a generalização porque eu disse aqui várias vezes ao deputado Dorval Anjo. Quando o senhor acusa um policial disso ou daquilo, o senhor sai da condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, deputado Bruno Engler, quem preside a Comissão de Direitos Humanos não pode chegar aqui e falar que uma polícia é genocida. Até porque direitos humanos requer uma série de outras questões devido ao processo legal, um tribunal justo, coerente de julgamento e não é a comissão que vai chegar e vai falar que policial A, B ou C é genocida. Não é. Não é a Comissão de Direitos Humanos. Como é que fica os direitos humanos desses policiais? Quando alguém chega aqui e fala que a instituição, a segurança pública é genocida, generaliza. Ataca a minha pessoa e ataca a pessoa do deputado coronel Sandro, que por muito tempo esteve combatendo o crime na rua. E o pior, a gente vê deputados da Comissão de Direitos Humanos tratar bandidos perigosos como pessoas como angios, deputado Bruno. Olha, morreram 26, morreram 26 pessoas com a metralhadora antiaérea Ponte 50. Por que que não vem aqui falar da morte do cabo Marcos lá em Santa Margarida que tomou um tiro de escopeta no peito defendendo a sociedade? Como é que não vem falar aqui dos dois cabos que morreram em Pompeu vítimas de quadrilha da mesma que atuou em Varginha chamada Novo Cangaço? Aí ninguém tem Comissão de Direitos Humanos. Aí ninguém vinha aqui falar não é porque morreu polícia. Polícia na visão dessas pessoas tem que morrer. Agora, 26 pessoas em Varginha, 26 bandidos quanto mais e que a polícia prestou um relevante serviço à sociedade e hoje foi devidamente homenageada na Comissão de Segurança Público por todos nós. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues, agora com a palavra deputado Bernardo Mucida. O prazo total de 12 minutos, deputado, que é o tempo restante para o encerramento. Obrigado, presidente. Bom, obrigado pela fala, senhores deputados, senhoras deputadas, com muita alegria que venha aqui nessa tribuna na tarde desse desse dia, desse 14 de dezembro, falar um pouco sobre esse ano de 2021, o ano que tomei posse como deputado estadual e que posso chegar já às vésperas do fim do ano, dizendo que 2021 entra para a história como o ano que Itabira recebe o maior investimento do Estado de toda a história. Isso é fruto de muito trabalho que vem sendo executado aqui na Assembleia Legislativa ao longo desses 11 meses ou pouco menos de 11 meses. Desde o início, tenho buscado priorizar questões que são fundamentais para a região, uma região mineradora, que eu já disse aqui várias vezes, que vive de uma riqueza não renovável e que não está preparada para viver após o fim da mineração. Exatamente por isso, nesses 11 meses, priorizei ações e obras e investimentos estruturantes para preparar o município e preparar a região para viver sem a mineração. Um grande passo que eu quero citar aqui, que eu considero fundamental, foi a assinatura de dois convênios entre o Estado de Minas com o DR e com as prefeituras de Itabira e de Barão de Cocais, visando a elaboração dos projetos executivos para a duplicação da MG 129 e a 434, que liga Itabira ao trevo da 381 e também da duplicação da MG 436, que liga Barão de Cocais à BR 381. São duas obras importantes, estruturantes e que precisam sair. Além disso, com muito trabalho, com boas parcerias, em menos de 11 meses nós estamos conseguindo chegar ao final desse período, com mais de 32 milhões de reais em investimentos do Estado na região. Por isso, eu volto a repetir aqui, 2021 entra para a história como um ano que Itabira recebeu o maior investimento do Estado em todos os tempos. A começar pela educação, nós tivemos na área de educação mais de 12 milhões e meio de reais que serão distribuídos para fortalecimento das escolas municipais em 20 municípios. Recursos para comprar van, para comprar ônibus, para reformar quadra, para mobiliar e colocar novos equipamentos em escolas. Além disso, várias escolas estaduais que serão reformadas em investimentos que ultrapassam um milhão de reais. Nos dias 2 e 3 de dezembro, nós tivemos o prazer de receber o governador Romeu Zema na região. ele aceitou o convite, foi a Barão, foi Itabira, foi em João Molevade e em Santa Maria. Começamos em João Molevade com a presença também do deputado Tito Torres, deputado que tem lá na sua cidade, uma cidade que ele tem uma atuação também. Em Barão de Cocais, o governador autorizou um milhão de reais para a conclusão da UBS de duas unidades básicas de saúde que estavam com as obras abandonadas há mais de cinco anos, então um investimento importante. Depois fomos para Itabira. Em Itabira, visitamos a Universidade Federal, a Unifei, e anunciamos também em Itabira 15 milhões de reais para a construção do Centro de Empredadorismo da Unifei. Eu quero falar sobre esse centro aqui porque eu considero fundamental, estruturante para a Universidade e para o futuro da cidade. O Centro de Empreendedorismo, para quem conhece, lá na Unifei nós tivemos a presença da deputada Celise Laviola, do deputado Guilherme da Cunha, que acompanhou. O Centro de Empreendedorismo é muito mais do que um espaço físico com equipamentos, com laboratórios. Ele é o primeiro degrau para a construção de um ambiente de empreendedorismo vinculado à universidade, que é o que a gente quer. A gente quer fazer com que a universidade se torne um centro de inovação, um centro de pesquisa, e esse investimento é crucial. É uma ação estruturante que certamente será fundamental para contribuir que Itabira possa superar o desafio de diversificar a economia. Então, a gente tem também a alegria de ter trabalhado diretamente pela liberação desse recurso, recurso de 15 milhões, repito aqui, para a Universidade Federal. Em Barão de Cocais, eu falei aqui sobre um milhão e meio, um milhão para a conclusão das UBSs, e quero também destacar, finalmente, estava lá em Santa Maria de Itabira, junto com o nosso amigo, deputado Gustavo Valadares, o recurso que foi destinado para a recuperação da ponte, uma ponte que sofreu, está interditada em virtude das chuvas que caíram lá no início de fevereiro em Santa Maria de Itabira. Passou o ano interditado, uma cidade pequena que tem a sua principal ponte interditada e estava causando um enorme transtorno para a população. Então, conseguimos intermediar também a liberação desse recurso de 1 milhão e 200 para a ponte em Santa Maria de Itabira. De modo que nós chegamos ao fim do ano com alegria de ver grandes e importantes investimentos estruturantes. Certamente, muito ainda há para ser feito. Nós precisamos de dar sequência. O grande desafio que Itabira vive é um problema de Minas Gerais. Eu repito isso aqui. Nós temos um quarto da economia mineira ligada à mineração, que é uma atividade não renovável. por isso, eu sempre friso aqui a importância de se criar condições estruturantes para que a economia desses municípios possam se diversificar. E investimentos como esse, estruturantes, como estradas, mesmo que em parceria com os municípios, em universidades, em educação, são fundamentais para preparar esses municípios para que possam caminhar com as próprias pernas. Uma parte, deputado. Fique à vontade, deputado. Carlos Pimenta. Eu quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Eu acho que Vossa Excelência, ao comentar estes fatos que aconteceram, essas chuvas que caíram e que causaram prejuízos muito grandes aos municípios, ele precisa ser mais discutido aqui, sabe, Bucida? Nós temos que procurar, porque muitas vezes a gente só chama atenção ou só nos chama atenção quando acontecem essas tragédias. Passa praticamente o ano todo, né, e são as chuvas normais, mas quando tem um fato igual a este, igual os que aconteceram no Jequitinhonha, lá na cidade de Porteirinha, no norte de Minas, a gente começa a pensar o que pode ser feito. então eu entendo que a partir desse ano que vem, essa casa tem uma pauta que tem que ser discutida, tem que ser pelo menos levada a uma discussão mais aprofundada, que é a estrutura que nós temos das estradas, principalmente as estradas vicinais, né, das residências que nós estamos vendo aí, quantas casas, milhares de casas que são casas de adobe, casas que ficam nas encostas das montanhas, né, e que não, fica o ano todo e ninguém se preocupa, deixa pra lá e quando vem a tragédia, aí comove todo mundo. Na cidade de Porteirinha, lá no norte de Minas, Mocina, caiu uma chuva que parece que tinha, que o pessoal lá se lembra, nunca teve, nunca aconteceu um fato igual a este, sabe, ter de todo mundo e levou muitas casas, é, derrubou outras casas, causando prejuízo enorme. Então, acho que nós temos, eu queria até te convidar pra gente poder iniciar esse trabalho ano que vem, chamando aí a defesa civil aqui na casa e falar, e aí, e agora? O que vai acontecer daqui pra frente? Nós vamos só lamentar ou nós temos uma proposta para que o Estado se prepare para estas adversidades que acontecem, né, seja na seca, extrema como no norte de Minas, mas também nessas épocas de chuva. Então, leva essa pauta adiante, conte comigo, porque nós vamos partir do ano que vem, se Deus quiser, discutir as adversidades climáticas que acontecem em Minas Gerais e até agora só chama atenção quando elas realmente acontecem, mata muita gente e causa muito prejuízo. Parabéns. Verdade, deputado Carlos Pimenta, o senhor tocou num ponto aqui importante que é mais do que remediar e prevenir esses desastres. Nós tivemos ainda em Santa Maria de Itabira a oportunidade de participar da entrega de 12 kits da defesa civil para 12 municípios diferentes ali da região, mas a gente sabe que obviamente precisa de ter um estudo prévio para evitar que desastres como que aconteceu no caso de Santa Maria com óbitos e também no norte de Minas agora, aqui a gente presta solidariedade, que esses fatos realmente não se repitam. Eu quero concluir aqui, quero concluir aqui, presidente, para registrar, portanto, que 2021 entra para a história como o ano que Itabira recebe o maior investimento do Estado em todos os tempos. Isso acontece porque antes Itabira não tinha deputado estadual e agora tem. E eu estou aqui todos os dias trabalhando atento às necessidades da região para poder preparar a cidade e a região para poder viver sem a dependência da mineração. É um trabalho árduo que a gente faz diariamente e tenho certeza que ao longo dos anos isso irá se refletir em bons frutos para todos que vivem e que precisam do município. Minha fala, presidente, agradeço. desgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente na próxima reunião. Passamos agora aos atos da presidência e comunicações. vem à mesa acordo de líderes acordo de líderes considerando o surgimento da nova variante do vírus SARS-CoV-2 denominada Ômicron com capacidade de se disseminar mais facilmente que o vírus originário e outras variantes conforme indico as primeiras observações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa considerando a deliberação da mesa número 2776 de 13 de dezembro de 2021 estabeleceu novos procedimentos e regras para segurar a continuidade da atividade legislativa compatibilizando com a preservação da saúde de parlamentares servidores agentes públicos e do público em geral considerando que compete à Assembleia Legislativa tomar decisões para contribuir com o enfrentamento da pandemia e para a solução dos problemas sanitários epidemiológicos sociais e econômicos do Estado de Minas Gerais e considerando por fim a exigência de tecnologia da informação que disponibiliza plataformas digitais capazes de viabilizar a apreciação de matérias urgentes com recursos de áudio e vídeos remotos os deputados que estes subscrevem acordam que as proposições com caráter de urgência aferido pelo colégio de líderes nos termos do artigo 7 da deliberação da mesa número 2776 de 2021 serão incluídas na ordem do dia para votação em turno único em reunião extraordinária convocada para esta finalidade observando os procedimentos a seguir o presidente da Assembleia designará relator para as matérias antes da reunião dando ciência do ato aos demais parlamentares o relator emitirá parecer em plenário sobre as proposições e emendas se houver sendo-lhe facultado apresentar emendas as emendas deverão ser protocoladas até as 19 horas do dia anterior a data da realização da reunião por meio do sistema de informações legislativas de Minas Gerais se legis os parlamentares poderão se inscrever por meio da plataforma se legis para encaminhamento de votação das proposições pelo prazo de 10 minutos aprovadas as proposições será designado relator em plenário para a emissão de pareceres de redação final serão submetidos a apreciação em plenário os parlamentares poderão se inscrever por meio da plataforma se legis para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos se houver participação remota em reuniões de plenário as votações simbólicas poderão a critério do presidente ser convertidas em manuais é vedada a apresentação de requerimento com conteúdo constante no inciso 9 do caput 232 e nos incisos 3 5 6 7 8 9 10 do caput do artigo 233 do regimento interno decisão da presidência a presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento a presidência comunica senhor presidente uma questão de ordem estamos continuando a comunicação em seguida ouviremos a questão de ordem de vossas excelências a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 9.699 9.711 a 9.717 9.722 9.769 a 9.783 de 2021 da comissão de direitos humanos 9.732 a 9.734 9.792 9.793 10.069 10.071 a 10.075 10.078 10.079 10.082 10.083 10.085 10.087 10.162 10.162 10.163 10.165 10.168 10.168 a 10.175 10.177 10.178 10.188 10.182 10.199 a 10.203 de 2021 da comissão de segurança pública 9.738 9.738 a 9.740 9.822 9.824 de 2021 da comissão do trabalho 9.744 a 9.749 9.796 de 2021 da comissão de assuntos municipais 9.784 a 9.786 de 2021 da comissão de direitos da mulher 9.797 a 9.802 10.002 de 2021 da comissão de transporte 9.813 9.989 de 2021 da comissão de administração pública 9.828 a 9.830 9.833 a 9.835 10.033 10.039 10.040 10.042 a 10.048 10.050 e 10.051 de 2021 da comissão de educação 10.017 de 2021 da comissão de fiscalização financeira da comissão extraordinária das privatizações da comissão de defesa do consumidor e da comissão de desenvolvimento econômico 10.018 10.019 10.021 a 10.027 10.186 de 2021 da comissão de agropecuária 10.106 10.111 10.112 10.114 10.115 10.117 10.119 de 2021 da comissão de esporte da comissão da pessoa com deficiência da comissão de direitos humanos da comissão do trabalho e da comissão de direitos da mulher 10.125 a 10.128 10.130 10.131 10.133 10.142 10.143 10.145 10.146 10.208 10.209 de 2021 da comissão de meio ambiente 10.147 10.150 10.153 e 10.155 de 2021 da comissão de desenvolvimento econômico da comissão de minas e energia da comissão de educação da comissão de assuntos municipais da comissão extraordinária das privatizações e da comissão extraordinária das energias renováveis dos recursos hídricos 10.187 10.189 10.191 10.194 10.196 10.210 10.212 de 2021 da comissão de justiça da comissão de administração pública da comissão de redação da comissão de fiscalização financeira e da comissão de participação popular 10.195 10.198 10.207 de 2021 da comissão de cultura da comissão de desenvolvimento econômico da comissão extraordinária de turismo e gastronomia publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva da matéria nas seguintes reuniões comissão de saúde reunião extraordinária de 17 de novembro de 2021 comissão de transporte reunião extraordinária de 23 de novembro também deste ano e comissão do trabalho reunião extraordinária de 24 de novembro do presente ano a comissão de participação popular comunica apreciação na reunião ordinária de 25 de novembro de 2021 das propostas de ação legislativa que menciona todas de iniciativa do poder popular ciente publique-se requerimento ordinário número 1161 de 2021 do deputado Arnaldo Silva solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.264 de 2017 sua autoria requerimento também do deputado Arnaldo Silva ordinário de número 1162 que solicita o desarquivamento do projeto de lei número 2972 de 2015 de sua autoria requerimento também com o mesmo objetivo de número 1163 de 2021 que solicita o desarquivamento do projeto de lei 4.266 de 2017 sua autoria a presidência defere os requerimentos de conformidade com os incisos 32 do artigo 232 do regimento interno reunião requerimento ordinário do deputado Ulisses Gomes de número 1164 de 2021 solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4.174 de 2017 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número número 1165 de 2021 do deputado doutor Paulo solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.214 de 2020 que se encontra anexado ao projeto de lei de número 4.174 de 2017 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno questão de ordem antes de entrarmos nos pareceres de redação final solicito as deputadas e deputados que também acessem a plataforma que logo em seguida solicitação de questão de ordem do deputado Guilherme da Cunha entraremos no processo de votação dos pareceres de redação final por favor com a palavra deputado Guilherme da Cunha Boa tarde presidente muito bom a gente poder estar aqui no plenário fico satisfeito pela oportunidade senhor presidente um ponto em relação ao acordo de líderes que talvez não tenha ficado claro acho importante a gente ter uma definição sobre ele se a urgência dos projetos a ponto de ir a plenário sem passar pelas comissões ser aprovado ser apreciado em turno único se isso se sobrepõe a urgência aliás a projeto cuja faixa constitucional do regime de urgência já tem inspirado ou seja o primeiro da pauta a saber será o regime de recuperação fiscal ou o acordo de líderes pretende alterar esta ordem de modo que o projeto cujo regime de urgência já tem inspirado o prazo possa ser ultrapassado por outros projetos que sejam submetidos a esse novo regramento é isso a dúvida a ser esclarecida solicito a vossa excelência que a gentileza de formalizar o requerimento e a presidência oportunamente irá responder as questões de ordem de vossa excelência com a palavra questão de ordem deputado Gustavo Alarax presidente vossa excelência podia me informar quais os líderes assinaram o acordo assinam o acordo dos líderes Cássio Soares André Quintão Inácio Franco e Ulisses Gomes tá bem vossa excelência não designou o relator ainda do regime de recuperação fiscal pelo que consta no regimento acho que vossa excelência deveria fazê-lo no dia de hoje essa é uma decisão do presidente que a fará quando achar necessário deputado e a outra para saber nós teremos votação nominal é isso né presidente a prerrogativa é do presidente e ele definirá as regras dos próximos ações mais alguma questão deputado não só isso então muito obrigado vamos passar a votação da redação final parecer de redação final do projeto de lei de número 4.477 de 2017 do deputado Arley Santiago que estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo sistema de saúde o SUS as pessoas acometidas por síndrome de fibralgia ou fadiga crônica em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram em votação parecer solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação em votação informa ao plenário que o deputado Raul Belém também assinou o acordo de líderes a presidência informa ao plenário reconsiderando a informação o deputado Raul Belém também assinou o acordo de líderes Estamos no processo de votação deputado Você está acompanhando a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei 4.479 de 2017 que estabelece as diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo sistema único de saúde às pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica Antes de passarmos ao parecer de redação final com a palavra o deputado Gustavo Aladares Presidente Agostinho o deputado Raul Belém não está na casa há três semanas ele assinou esse Essa é a informação recebida pela secretária geral da mesa através de comunicação a ela do deputado Raul Belém Mais algum questionamento ou continuamos a votação? Não, presidente se tiver eu farei mais uma quantas vezes necessário Pode parecer de redação final do projeto de lei número 4719 de 2017 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica em discussão parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação parecer pelo Cileges em votação Você acompanha agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei 4719 de 2017 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nepomuceno um imóvel vamos acompanhar Nós destravamos Nós tínhamos a pauta travada Nós tínhamos a pauta travada da mesma maneira com os vetos e votamos o regime da Covid Continuamos a votação do parecer de relação final de número 4792 de 2017 do deputado Inácio Franco Votaram sim 32 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 4792 de 2017 do deputado Inácio Franco que altera uma lei de 2008 que trata do incentivo à inovação tecnológica no Estado do deputado votaram sim 28 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei número 535 de 2019 da deputada Ione Pinheiro que autoriza o poder executivo a adorar o município de Sarze do imóvel que especifica em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão peço as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges em votação agora está sendo votado em turno único o parecer de redação final do projeto de lei número 535 de 2019 é um projeto de doação de imóvel autorizando o executivo a adorar ao município de Sarze do imóvel projeto da deputada Ione Pinheiro votaram sim 31 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado ao parecer parecer de redação final do projeto de lei número 632 de 2019 do deputado coronel Henrique que declara patrimônio cultural e material de Minas o processo de fabricação do doce de leite Viçosa produzido no município de Viçosa em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer pela plataforma do Cileges em votação mais uma votação então em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 632 de 2019 é um projeto que declara patrimônio cultural e material de Minas o processo de fabricação do doce de leite Viçosa produzido no município de mesmo nome então mais um parecer de redação final sendo apreciado na tarde desta terça-feira votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não houve voto não no em branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 654 de 2019 do deputado sargento Rodrigues que designa veteranos o policial e o bombeiro militar e nativos no âmbito do estado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma do siléges em votação agora a precipitação então a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 654 de 2019 é um projeto do deputado sargento Rodrigues que designa veteranos o policial e o bombeiro militar e nativos no âmbito do estado são vários pareceres de redação final que estão sendo apreciados então na tarde desta terça-feira vamos continuar acompanhando a votação sempre em turno único votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 3 mil e 42 de 2021 de 2021 de 2021 do deputado raul belém que dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e da outras providências no âmbito do estado em discussão o parecer não há oradores inscritos em cerra essa discussão em votação o parecer solicito as deputadas e deputadas que acessem a plataforma do siléges em votação agora a votação em turno único do parecer de redação final do projeto de lei número 3 mil e 42 deixando 2021 é um projeto do deputado raul belém que trata do uso de assinatura eletrônica e também outras providências no âmbito do estado votaram sim 34 senhoras e senhores deputados no âmbito do estado senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer de redação final a presidência nos termos do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 do 12 de de 2021 e da deliberação de 2021 e da deliberação de resolução número 152 de 2021 deputado raul belém e também a presidência nos termos do acordo de líderes acolhido pela decisão da presidência de 14 de dezembro de 2021 e da deliberação de dois número 2776 de 2021 designa relator do projeto de lei do projeto de lei de número 3278 de 2021 deputado andré quintal vem à mesa requerimento da deputada leninha que subscreve na forma regimental que requer a vossa excelência a palavra pelo artigo 70 do regimento interno para da tribuna tratar de assunto relevante urgente com a palavra a presidência defere o requerimento passa a palavra deputada leninha pelo prazo de 15 minutos obrigada presidente eu queria cumprimentar meus caros parlamentares e deputados e deputados nessa tarde os que nos acompanham pela tv assembleia eu não poderia me silenciar na tarde de hoje diante de mais gestos violentos contra nós eu assumi recentemente a liderança da bancada feminina dessa assembleia que a gente orgulha de ter sido criada por essa presidência assim como eu tenho orgulho de ter participado hoje de manhã da instalação da procuradoria da mulher dessa casa junto com a defesoria pública que funcionará aqui próximo eu não poderia me silenciar porque a gente não pode naturalizar o desfile de ódio de gritos de palavras que agridem mulheres como andré de jesus e eu gostaria deputada de me solidarizar a você e a gente acompanhou não é a primeira vez outro dia falaram que você tinha que estudar mais outro dia te agrediram e a gente encaminhou para a comissão de ética dessa casa a criação da bancada feminina e da procuradoria da mulher inclusive tem que fazer atuação dentro do parlamento porque querem nos silenciar porque querem deixar a gente deixar a gente numa condição de subalternidade que a sociedade sempre nos deixou aqui se constrói democraticamente sem ferir as pessoas temos que debater no campo das ideias temos que debater e é por isso que mais uma vez presidente caros colegas eu vi aqui nessa tribuna porque de fato é lamentável para não falar que é triste muito triste a sociedade mineira acompanhar todas as palavras que se referem a nobre deputada quando fere a andréia quando agride a andréia agride a nós todas que corajosamente viemos para esse parlamento e não viemos porque somos mulheres somos mulheres de luta somos mulheres de coragem somos mulheres que tem uma trajetória construída na raça construída no cotidiano difícil daqueles que passam fome daqueles que estão encarcerados daquelas mulheres vítimas de violência sem oportunidade dos negros e negras que sofrem pelo racismo insistente dessa sociedade por isso em nome da bancada mesmo que algumas companheiras não estão aqui deputada andréia eu quero dizer que nós vamos seguir junto com a procuradoria da mulher com a defessoria pública no sentido de não só proteção mas de denúncia não vamos naturalizar não vamos permitir e de certa forma as comissões têm prerrogativas para encaminhar os pedidos que chegam até ela e eu entendo perfeitamente que a discussão sobre o sistema de segurança não é sobre as corporações da polícia militar da polícia civil dos bombeiros nós estamos falando de uma política pública que mata mesmo uma política pública que não criou oportunidade que quando discute segurança pública discute a mais polícia é mais presídio é mais viatura policial não discute ações de desenvolvimento humano de oportunidades para juventudes e para as mulheres e essa inversão da lógica da política pública que nós queremos construir nessa casa discutir política para a vida não para a morte quando discute a saúde que é mais remédio mais dinheiro para o hospital queremos discutir segurança alimentar esporte cultura lazer enfim nós viemos carregadas portadoras de mensagem daqueles que sempre foram silenciados e por isso nós vamos continuar de cabeça erguida enfrentando gritos que não são desferidos contra os homens dessa casa normalmente são gritos e berros desferidos contra nós contra as mulheres por isso que é fundamental que a bancada feminina que a procuradoria da mulher da mulher dessa casa de fato de fato faça um trabalho inclusive cobre medidas enérgicas contra aqueles que ainda insistem em nos calar pelo grito eu concedo a parte da minha fala à companheira Andréa de Jesus Obrigada deputada Leninha por conceder a parte mas também pelo discurso um discurso visceral mas um discurso também com mostrar a capacidade que as mulheres têm de fazer gestão e gestão de crise coisa que os homens ainda tem muita dificuldade de lidar lidar com a contraditório lidar com a voz daqueles que eles não gostariam que estivessem aqui e é importante trazer isso quando nós chamamos audiências públicas para discutir política de segurança pública não para discutir comportamento isolado de um policial ou outro ou daqueles policiais que ainda ou usam a grande demanda dos trabalhadores da segurança pública para benefício próprio não é disso que nós estamos falando e aí eu gostaria de compartilhar aqui o requerimento que nós aprovamos que não tem nenhuma das frases trazidas pelo parlamentar que estava aqui atacando uma mulher quando ele não consegue trazer argumentos qualificados para discutir nós aprovamos sim o requerimento para atender uma demanda dos meios de comunicação da sociedade mineira dos intelectuais das pessoas que debatem segurança pública e estavam todos confirmados infelizmente a polícia militar do estado de minas gerais nem sequer respondeu ao convite é um convite que dizia a deputada subscreve presidenta da comissão de direitos humanos deputada andréia requer nos termos do artigo 100 fundamentado do regimento interno seja realizada audiência de convidados para debater no âmbito do controle externo da atividade policial os procedimentos adotados na ação policial realizada em Varginha no dia 31 que resultou em 26 mortes não existe a palavra genocida embora esse deputado deve ter pegado trechos de vários discursos que não é proferido só por mim mas é um concesso no estado brasileiro de que existe uma política genocida que é seletiva nas mortes mata na periferia prende de forma indiscriminada quase 50% dos presos que estão lá na Drummond que pegou fogo recentemente não tem condenação isso é violação de direitos humanos não dar conta desse debate vai discutir outro assunto vai discutir as cores da farda dos policiais vai discutir segurança pública respeito a minha formação e respeito o lugar que eu ocupo hoje que não falo por mim isoladamente tenho formação Leninha acompanho há mais de 15 anos familiares de pessoas privadas de liberdade acompanho como pastoral na igreja católica mas também como militante de esquerda fazer uma leitura crítica necessária de que segurança pública não é armamento não é matança não é derramamento de sangue que hoje se concentra na periferia das cidades então vamos discutir com igualdade com respeito e não ficar usando palavras isoladas para atacar a atuação parlamentar e eu me questiono inclusive ao sargento Rodrigues que gostaria de parabenizar ele pela atuação em relação ao regime de recuperação fiscal nós temos acordo de que os trabalhadores da segurança pública merecem cuidado respeito dignidade nós também acompanhamos o alto índice de alto extermínio entre policiais esse é o debate que eu quero sentar com ele para construir precisamos cuidar dos trabalhadores de segurança pública sim enfrentando um governo que nega direito trabalhista que nega direito previsto no estatuto dos trabalhadores com isso nós temos acordo eu não entendo porque diante desse desafio enorme que é garantir direito para os trabalhadores da segurança pública nós temos aqui um representante da segurança pública atacando a comissão de direitos humanos ele precisa responder isso qual é o problema do sargento Rodrigues do coronel Sandro em estar em mesmo espaço que eu estou porque nós estamos discutindo sim qualidade de vida para todos os mineiros nós temos acordo nas votações aqui na casa porque estou ao lado dos trabalhadores seja eles em qual da categoria estiver no estado deputada Leninha obrigada pela parte e seguimos com compromisso com quem nos trouxe até aqui que é mais de 50% dos mineiros são mulheres trabalhadoras chefes de família e que sim tem recorte racial obrigada deputada Andréia eu concedo então um tempo da minha fala para a deputada Beatriz deputada Leninha muito obrigada primeiro parabenizando vossa excelência vou trocar de microfone que o outro brigava comigo primeiro eu quero parabenizá-la pelo trabalho e por ser nossa liderança enquanto bancada segundo deputada agora com mais calma e ocupando esse espaço de representatividade fala eu quero dizer a todos os nossos colegas parlamentares a sociedade que acompanha os trabalhos da Assembleia Legislativa que quando a gente ocupa o espaço microfone para defender uma colega parlamentar não é mimimi as violências que nós sofremos não são mimimi nós mulheres somos assassinadas por sermos mulheres isso não é mimimi a situação do assassinato de mulheres pela sua condição de serem mulheres é tão grave que nós temos hoje no Brasil uma legislação para proteger e tornar um crime gravíssimo quando se mata uma mulher por ser mulher não foi à toa que a legislação brasileira recepcionou e tipificou como feminicídio o assassinato de mulheres é porque não é mimimi cada violência que nós sofremos não é mimimi quando nós somos privadas da ocupação do espaço político de representatividade por isso de forma mais explícita em 2020 veio a público o debate sobre a violência política de gênero que acontece conosco com nós mulheres parlamentares é por isso que se avança no Brasil uma legislação para tipificar a violência política de gênero não é à toa que no Brasil nós temos tipificado o conceito da misoginia nos odeiam por sermos mulheres porque acham que esse espaço esse tapete vermelho é um tapete para homens dizem até que nos amam deputado eu escutei outro dia nós amamos as mulheres mas o debate aqui nesse espaço não é de amor porque nós não queremos declarações de amor nós exigimos o respeito pela nossa condição de representatividade então não é mimimi quando nós alertamos que determinadas falas são sim incentivos a violência que são praticadas contra nós seja nas redes sociais seja ao sairmos aqui fora ou em qualquer lugar que nós estejamos na nossa vida privada ou na nossa vida pública como parlamentar eu uma vez deputada numa mensagem privada de facebook li a seguinte mensagem que me foi enviada por um determinado cidadão e ele dizia da seguinte forma desejo a você dizendo a mim que seja atropelada e fique na cadeira de rodas outro dia nos debates parlamentares nós temos posicionamentos diferentes aqui na casa um servidor público nas suas redes sociais me chamou de vagabunda um servidor público usando as atribuições do cargo que ele ocupava de servidor público quantas pessoas crianças jovens acessam as redes sociais e viram na página desse ou no perfil desse indivíduo a facilidade com que ele agride uma mulher por ela ter se comportado de maneira diferente daquilo que ela pensa então é preciso que nós alertemos todo mundo de que o debate das ideias ele tem um limite quando você incentiva que aquele comportamento daquela parlamentar é um comportamento que tem que ser atacado esse é o debate essa é a questão poucos lugares são tão diversos como que nós vivemos aqui mas é preciso que a gente respeite as mulheres e não pratique nesse tapete vermelho a violência política de gênero obrigada deputada Beatriz Serqueira queria só registrar que essa casa com a bancada feminina constituída com a procuradoria da mulher instalada juntamente com a defensoria pública do núcleo de defesa do direito das mulheres juntamente com a comissão de defesa do direito das mulheres nós estaremos atentas vigilantes a qualquer gesto manifestação como disse a deputada Beatriz Serqueira uma violência não é só física é verbal é patrimonial é psicológica e é política que a mais recente violência que esse país está instaurando de caçarem o direito das mulheres de ameaçarem intimidarem e trazerem medo mas nós não temos medo porque nós não andamos sozinhas por isso nós mais uma vez agradecemos aqui a presidência pela iniciativa de criação desses mecanismos para fortalecer nossa presença no parlamento e na política de Minas Gerais muito obrigada presidente muito obrigado deputada Leninha vem à mesa requerimento do deputado Cássio Soares deputado que subscreve na forma regimental requer a vossa excelência a palavra pelo artigo 70 do regimento interno da casa para nos termos do parágrafo 1º transferir ao deputado coronel Sandro a presidência acolhe o requerimento passa a palavra ao deputado coronel Sandro por 15 minutos obrigado obrigado senhor presidente obrigado ao líder do bloco Cássio Soares senhor presidente eu gostaria de lembrar que uma das deputadas da bancada vermelha que até usou a palavra aqui agora recentemente na minha primeira entrevista em 2018 em que eu disse que iria exterminar a esquerda em Minas Gerais ela representou contra mim no tribunal e perdeu de 26 a 0 porque eu tenho o direito de ter a minha opinião bom sabe o que está acontecendo no Brasil nesse parlamento inclusive daqui um tempo nós vamos estar impedidos de criticar de contrapor ou de debater qualquer ideia ou qualquer ação que venha de um parlamentar que seja do sexo feminino porque se agora nós estamos sendo acusados de sermos misóginos racistas que não respeitam o espaço da mulher que acha que esse parlamento aqui só deve ser ocupado por homem a pretexto de defesa de um espaço que a mulher conquistou ora parabéns esse espaço aqui é para qualquer brasileiro seja ele do sexo masculino ou do sexo feminino ocupa-se ele por mérito não pelo fato de ser homem ou de ser mulher e o que eu vi aqui hoje é a mesma ladainha de sempre qualquer um que venha aqui nesses microfones para criticar ou se posicionar contrário a qualquer ideia que um deputado do sexo feminino presente aqui junta-se toda a esquadrilha vermelha e vai para cima desse deputado e eu tenho sido a mais frequente vítima dessa ação hoje eu ocupei aqui os microfones para me surgir contra a realização de uma audiência pública na comissão de direitos humanos fato a requerimento daquela presidente para debater a pretexto de controle externo da atividade policial os procedimentos adotados na ação policial realizada em Varginha em 31 de outubro de 2021 ação essa que culminou na morte de 26 bandidos fortemente armados que iriam tocar o terror na cidade de Varginha como já fizeram em outras cidades do Brasil ação essa da polícia militar com policiais rodoviários federais elogiada no Brasil inteiro eu vim aqui citei fato agora se é um parlamentar do sexo feminino que estava ou está propondo essa audiência pública eu estou me contrapondo aqui a ideia do parlamentar independente se ele é homem ou se é mulher nesse caso é mulher outra coisa esse mesmo deputado do sexo feminino que quer aqui passar um pente fino na ação da polícia lá em Varginha da qual participou a polícia militar está hoje sob a proteção e escolta de três policiais militares integrantes do BOP que integram naturalmente no todo a segurança pública que ela em nove de junho disse que a segurança pública no estado de Minas Gerais a política é genocida e até hoje ela não teve a educação ou a decência de vir aqui e se retratar com todas as forças de segurança pública com todos os profissionais de segurança pública então ao me manifestar contrária contrário a essa ideia da audiência pública que sempre integrantes do PSOL fazem parece que integrantes do PSOL tem um fetiche para o bandido é uma coisa inexplicável essa turma do PSOL tem que ser estudada é caso de psiquiatria porque não pode enquanto nós buscamos solução para as pessoas de bem e a polícia faz parte dessa solução nós temos pessoas aqui que ficam a defender bandidos concedo uma parte ao deputado Bartó aqui fica minha solidariedade ao colega que tem todo o direito de criticar aquilo que acha que deve ser criticado ainda mais no trabalho aqui da casa e visto que uma crítica a uma deputada gerou todo um clima de vitimismo aonde pelo fato dela ser mulher ela está não sei o que que a gente precisa de mais mulheres na política que o espaço que é isso que é sexista e tal etc eu acho que o que a gente precisa de fato é entender que essa vitimização tem tomado cada vez mais espaço dentro das nossas discussões como sociedade e devemos agora ter esclarecimentos de que esse tipo de conversa não leva a nada esse tipo de conversa pelo contrário até inferioriza a mulher tem todo o direito de estar aqui no parlamento claro que tem assim como homem assim como qualquer um outro que a gente não discute nem sexo nem orientação sexual nem credo nem cor a gente aqui discute legitimidade representatividade se presta um bom trabalho frente à população se consegue ter votos porque conseguiu na representatividade perante a população de estar aqui é merecedor de estar aqui ponto final não precisa ficar aqui levantando de que ah somos vítimas estamos sofrendo isso sofrendo aquilo ah chamar de vagabunda na rede todo dia eu sou xingado nas minhas redes sociais pra que que eu vou ficar aqui passando o meu drama aqui não tem que passar drama nenhum não tem que focar em fazer resultado e é isso que eu estou focado e espero que essas discussões em nossa sociedade só diminua e que aprendam que o foco tem que ser nesse em trabalho resultado e não ficar de vitimização com questões pequenas e que fazem esse sim tirar o foco do que realmente tem que ser discutido então é isso mesmo sargento coronel acho que o senhor apresentou muito bem a crítica porque de fato aqueles policiais que estavam lá e que enfrentaram verdadeiros bandidos são colocados aqui em dúvida tá certo ela tem o trabalho de fiscalizar de ver porque nenhuma vida deve ser deixada em vão não tem que dar uma olhadinha tem que ver se está tudo certinho mas uma coisa é fazer um trabalho regular de fiscalização ver se está tudo funcionando corretamente outra coisa é uma verdadeira defesa a bandidos aqui aquelas pessoas me solidarizo com a mãe nós vamos verificar se teve alguma coisa de errado porque se tiver o que é isso que clima que é esse que é passar aqui para o nosso estado é amenizar para bandido é passar pano para bandido é falar que bandido tem mais direito que policial falta entender esse pessoal que policial quando ele vai para a rua ele luta por ideais porque ninguém coloca a própria vida em risco por conta de dinheiro não e quando os policiais estão lá defendendo a gente estão lá em risco de vida nós estamos mais seguros então em um primeiro momento é dar parabéns e sim dever de fiscalizar normal mas não ficar aqui enaltecendo bandido e colocando um clima de que a policial é suspeito e suspeito são pessoas são filhos de alguém tadinhos não peraí as coisas nos devidos lugares são heróis que estão lá dando a vida por nós para poder prender bandidos que estão ameaçando toda a sociedade então parabéns pelo posicionamento me solidarizo aqui com essa vitimização que fizeram todas em cima de uma crítica legítima do senhor obrigado deputado Bartô é interessante deputado Bartô é que todos nós que ocupamos um cargo aqui no parlamento ainda mais um cargo de destaque como este deputado estadual independente de sermos homens ou mulheres estamos expostos somos pessoas públicas somos expostos pela tv assembleia pela mídia pelas redes sociais o que eu recebo de ofensa e xingamento em rede social eu não dou conta agora por isso eu vou ficar me vitimizando dizendo que eu sou um coitadinho que é por causa da minha condição de deputado que eu estou claro que não faz parte quem se dispõe a ser uma pessoa pública está disposta a sofrer ataques e esses ataques vêm em forma de crítica de ofensas de ameaças que na maioria das vezes não são concretas são palavras vãs mas sim são no guarda-chuva bem aberto são ataques essas deputadas que hoje tem até uma frente parlamentar das mulheres elas não estão aqui porque são mulheres não elas não foram eleitas porque são mulheres elas foram eleitas porque desempenham um papel relevante para um grupo de pessoas da sociedade que acreditaram nelas e é meritório é louvável o que não vale é chegando aqui no parlamento qualquer senão qualquer debate mais reído e isso não é exceção aqui no parlamento isso acontece com muita frequência alegar está integrante a uma minoria das mulheres que mulheres são assassinas olha onde chegaram falaram aqui de assassinato de mulheres gatilho de violência assim eu fico pensando esse pessoal está vivendo em Nárnia é no mundo de Nárnia porque não tem lógica nós estamos aqui numa realidade debatendo fatos e ideias fatos são materializados nas ações dos parlamentares as ideias vêm por trás desses fatos e a nossa função aqui dentre várias outras é sim debater e enfrentar ideias com as quais nós não concordamos se um deputado for calado que é isso que essa minoria esquerdista quer fazer calar aqueles que discordam das suas pautas e das suas ideias contra mim já teve essa ação dessa deputada da bancada vermelha que queria me processar tomou de 26 a 0 lá no tribunal não é crime é o meu direito de expressar a minha opinião uma outra deputada da bancada vermelha entrou com ação contra mim no conselho de ética que ainda não andou não sei o que aconteceu mas vai dar na mesma coisa é a minha liberdade de expressão e no que eu disse não há ofensa a contraposição a ideias com as quais eu não concordo são absurdas querem instituir no Brasil e aqui também uma ditadura de minoria sem entender que uma maioria ela existe para governar respeitando naturalmente os critérios democráticos que protegem as minorias só que eles não concordam qualquer coisa e como eu disse e repito sou a principal vítima da bancada vermelha aqui qualquer coisa que eu faça ou que me posicione aqui contrário a ideia de esquerda vem uma esquadrilha de urubu atrás de mim para dizer aqui e aí se esquecem do debate principal que é em torno da ideia ela poderia justificar porque que ela convocou a audiência pública ela podia expor a sua motivação mas não ela se atém ao regimento é meu direito fazer olha é direito eu posso convocar aqui reunião para tudo também mas cadê a ideia de defesa ela não faz e aí se escuda em argumentos simplórios para não dizer de má fé como o fato de ser mulher ser negra que é misoginia que a gente quer calar as mulheres aqui no parlamento é o contrário quem faz isso quer calar aqueles que se contrapõem as ideias com as quais não concordam e é isso que vai acontecer daqui um tempo nós vamos ter que ficar caladinho aqui escutando qualquer coisa que um deputado do sexo feminino falar ou propor aqui sem poder rebater sem poder criticar porque senão nós vamos ser taxados de homofóbico não né que não é o caso de misógeno e se ela for negra de racista e por aí é fora então olha para onde nós estamos caminhando com esse politicamente correto que infelizmente é uma lástima para todos nós senhor presidente para encerrar eu sei que o tempo já esgotou eu quero agradecer o tempo a mim destinado e dizer que essa bancada vermelha jamais vai me calar aqui dentro e eu vou me contrapor a qualquer ideia com as quais eu não concordo seja o parlamentar do sexo masculino ou do sexo feminino porque isso para mim não importa eu discuto aqui a ideias muito obrigado e obrigado ao nosso líder Cássio Soares por ter me disponibilizado o tempo de fala aqui de acordo com o artigo 170 do regimento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 15 às 10 e às 18 horas destinada a apreciação do projeto de resolução número 152 de 2021 e do projeto de lei de número 3.278 de 2021 nos termos digitais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou o presidente